olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá esse ponto ele é múltiplo de dois mais um então aqui é só vocês fazerem dois mais dois mais dois e assim por diante lá no final acrescentar mais uma correntinha essa então aqui vou fazer a primeira carreira tá então eu faço uma correntinha e que eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto então é só seguir fazendo assim até o final então aqui na segunda carreira eu faço uma correntinha piro tá então aqui ó nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte meio ponto alto o ponto seguinte um ponto baixíssimo no ponto seguinte meio ponto alto tá então é assim que eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixíssimo e no seguinte meio ponto alto então aqui estou quase terminando então aqui eu faço meio ponto alto e aqui no último um ponto baixíssimo tá então agora vou repetir a primeira carreira carreira que vai ser assim uma correntinha vou virar então eu vou pegar apenas esta cordinha de cima tá e aqui eu faço um ponto baixo então aqui ó no seguinte uma cordinha aqui em cima e um ponto baixo tá então em todas as carreiras do ponto baixo você faz desta forma pegando apenas uma cordinha que ensina ok então todas as vezes que vocês fizerem a segunda carreira aqui eu começo com uma correntinha vou virar tá e vou pegar as duas cordinhas ok e que eu faço um ponto baixíssimo então aqui no seguinte meio ponto alto pegando as duas cordinhas tá aqui no ponto seguinte um ponto baixíssimo então é só seguir fazendo esta carreira e as demais ok então aqui é o avesso tá e o avesso também fica bem bonitinho ok e aqui é o direito olha só ele fica meio que em relevo tá bom e vocês podem estar fazendo tapetes bolsas enfim o trabalho que vocês quiserem com esse pontinho aqui ok então é isso se vocês gostaram deixe um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau